Saudade é alguém que viaja, que sai longe, que sai da dor de coração. Saudade significa amigos, familiares, parentes que estão longe de nós. Saudade é uma coisa que me tem sentido saudade de alguém. Saudade é um sentimento causado pela falta, ausência ou distância. Eu estou sentindo dor no coração, estou ficando em trabalho. É quando sentimos falta de uma pessoa. Saudade é uma coisa que está dentro do nosso coração. É uma palavra que não tem explicação, mas quem sofre é o coração. Isso significa ter falta de uma pessoa, de um lugar, de um momento, de qualquer coisa. E que nunca pode odiá-lo nem ter naquele momento lá. Saudade é só que eu tenho saudade de outra pessoa que sai longe de mim. O meu coração fica triste, mas eu tenho tanta saudade de ele. É um sentimento que sentimos quando uma pessoa não está presente. Só que eu tenho tanta saudade de ele, eu escrevo uma carta para o meu irmão. Só que eu escrevo aquela carta, eu estou apelando o correio, eu estou a ler a carta. Não é o único que a gente está, a gente está a preparar com o exemplo. Pode ser um sentimento triste porque estás longe da pessoa ou do objeto. Então pode ser um sentimento feliz porque tens isso sempre no coração. Estou durante muito a sentir saudade de minha prima. De minha prima com a minha tia que está a viajar, com a minha tio, com a minha avó, com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha bisavó. Também do meu pai. Eu já tive muitas saudades de meus pais de muitos lugares. Já senti saudade da minha tia, do meu pai, quando viajou e de outros familiares. Ah, eu tinha um viajo, tinha um balcário. Já senti falta de minha mãe e também do meu pai. Eu também já senti saudade por minhas tias que já emigraram, minha mãe que viajou, meu pai e minha avó, meu avô. Eu já senti saudade dos meus avós, eles estão na França. Já senti saudade dos meus pais. Então costumo sentir saudade. Minha tia, salão, salão, merca. Tia, beijo! Tia, beijo!